Nesse vídeo eu vou estar falando tudo sobre tesoura, desde a tesoura de bonsai até a tesourinha de manicure e papelaria pessoal. Vamos ver a diferença do corte de cada uma delas. Eu vou estar usando aqui esses dois pré bonsai como exemplo para a gente estar fazendo os cortes. E vou usar também aqui um pitecolóbio, já que ele tem uma madeirinha um pouco dura, para a gente ver se essas ferramentas cortam ou não. Quem fala com vocês é o Thiago, então já deixa o seu like no começo e bora para o vídeo! E bom meus amigos, aqui para quem ainda é novo no canal, eu tenho um vídeo aqui mostrando tudo sobre ferramentas paliativas, para você que ainda não tem ferramenta de bonsai. Tem muitas ferramentas boas pessoal, eu sempre usei ferramenta paliativa, são muito boas mesmo, dá para fazer o bonsai tranquilamente. Eu vou estar deixando no final um vídeo de quais serão essas ferramentas para você estar conseguindo adquirir, para praticar o bonsai sem gastar muito. Primeira tesourinha que eu quero estar testando aqui pessoal, é a tesourinha de escolar, essa daqui é a do meu filho. Então vamos ver aqui um teste, eu vou pegar aqui um galho, certo? É muito ruim estar filmando e fazendo ao mesmo tempo pessoal, mas bora ver aqui o corte. Olha, cortou, certo? Cortou tranquilo, cortou legal, né? Dá para fazer podas com essa tesourinha, certo pessoal? Então é uma tesourinha bacana. Na acerola pessoal, é tranquilo também, porque ela é uma madeirazinha mais mole, né? Ainda mais essa ponteirinha aqui, ó. Podazinha mais simplificada, é de boas com ela. Está pegando agora aqui para vocês verem. Essa tesourinha aqui de manicure, certo? Ela é uma tesourinha fina, também muito boa para fazer alguns detalhes, ó. Para você fazer aqui algum cortezinho mais de refinamento, né? Ó. Tesoura também muito boa, certo? Vou estar fazendo aqui um corte nesse galhozinho aqui mais grosso, ó. Olha que bacana. Cortou. Eu quero dar uma dica para quem estiver usando essa tesourinha aqui também. Que é o seguinte pessoal, ela tem um corte bacana, tem. Mas eu tenho um aqui que ela corta galhos mais grosso. Esse daqui, ó. Eu fiz uma coisa nela que deixou ela até mais potente, certo? Eu forcei com um alicate, né? Esse bico dela para lá. E o outro bico dela para cá. Assim ela tem mais atrito, certo? E aí ela consegue cortar um galho mais grosso, ó. Esse galho aqui, ó. Ela corta com muita facilidade, pessoal. Então ela é bem bacana, certo? Super recomendo essa tesourinha também. Dá para estar usando tranquilamente, né? Outra tesoura, pessoal. Essa daqui de costureira. Essa tesourinha aqui de costureira, pessoal. Também é muito boa para cortar raízes, certo? Ela tem um corte bem bacana. E também dá para você fazer poda, certo? Ó. Qualquer tesourinha serve como poda. Desfolha. Você pode estar trabalhando aí tranquilo. O seu material. Certo? Ó. Buganville. Acerola. Ó. Né? Muito bacana mesmo. Certo? Qualquer tesoura serve, pessoal. Não tem assim, né? Uma coisa de diferente, né? Em questão de poda. O que vai ter de diferente é isso aqui, ó. Vou estar mostrando agora a de bonsai. Estava usando junto com vocês para vocês verem. Essa daqui é uma tesoura longa, né? Curta, né? Ela também tem um corte muito bom, né? Até por ser mesmo apropriada, ó. Pessoal, ela tem um corte muito bacana. Certo? Ó, está aqui mais de pertinho para vocês verem, ó. É incrível, pessoal. Ó. Pontinha dela, ó. Cortar só com a pontinha dela, ó. Muito bom mesmo, pessoal. Essa tesoura aqui foi muito barata. Eu quero estar agradecendo a cada um de vocês que deixaram um comentário no vídeo passado. Que foi o vídeo do unboxing, né? Dessa tesoura e do alicate com o câncer lateral. É... Foi muito bacana. Pessoal, eu fiquei muito feliz, né? Cada um participou. Cada um deixou seu comentáriozinho lá. Vocês são pessoas muito felizes, né? Isso vocês demonstram em cada comentário. Então, meu muito obrigado a todos vocês, pessoal. Então, essa tesoura... A função real dela, por ela ser alongada, coisa que a minha tesourinha de manicure, ó. Não vai dar para fazer, né? Até dá se o bonsai for pequeno. E nem essa tesoura aqui vai conseguir, pessoal. Olha a abertura do bico dela, ó. É mais alongada, ó. Já essa daqui não, ó. Ela tem a laminazinha dela menor, porém o cabo é maior. Certo? Eu vou dar um exemplo aqui nessa acerola. Pessoal, eu tenho um galho. Lá atrás, ó. Tá vendo esse galhozinho saindo aqui, ó? Eu venho, ó. E faço isso, ó. Pronto, pessoal. Cortei. Não precisou girar a planta, não precisou fazer nada disso. Então, ela me dá acesso, pessoal, a lugares que eu não conseguiria cortar. Certo? Eu tirei esse galho aqui, ó. Olha que bacana esse aqui de baixo, ó. Isso é muito bom mesmo, pessoal. Né? Esse aqui, esse brotinho. Muito afiada mesmo. Bem bacana. Outra coisa, eu quero agradecer a vocês que me deram a dica para estar fazendo a limpeza, né? Dessas ferramentas e tal. Muito obrigado também. Então, pessoal, é isso, né? A gente vai compartilhando sempre uma ideia. Trocando uma ideia uma com outra. Eu vou aprendendo com vocês. Vocês vão aprendendo comigo. Isso é muito legal. Então, sempre deixe a dica de vocês. O que vocês acham, o que vocês não acham, né? O que é o melhor e o que não é. Pessoal, eu quero estar testando agora essas ferramentas junto com vocês em um galho de pitecolóbio. Eu não trouxe o piteco para cá porque é um projeto, né, meus amigos? Que eu estou fazendo no chão. E aí, como ele está no chão, eu não tenho como trazer, né, pessoal? Então, eu vou trazer um galho bem considerável para cá. Para a gente estar... Para a gente estar... Cortei aqui esse galho. Eu vou fazer uma atenção depois nessa planta aqui e nessa outra. Aqui é só teste, né, pessoal? Para a gente estar testando a força de corte dessas tesouras. Ver qual delas consegue realmente cortar aquele galho ou não. Aqui, meus amigos, é um piteco que está crescendo livre, certo? Olha os galhos dele, a altura que já estão, né? É um tronco duplo, é um projeto que eu estou fazendo. Está na engorda aqui, está com um calibre bacana. Eu vou estar tirando esse galho aqui, certo? Esse galho aqui que ele está ganhando muita força, certo? E a gente vai estar testando, né, aquelas ferramentas lá, ó. Corta ele aqui com um podão. Vejam só o tamanho do galho. Bora lá. E bom, pessoal, aqui estou eu com um galho de pitecolob, né? Um galho com calibre bacana, pessoal. Isso aqui para uma tesoura cortar é meio difícil, tá? Eu vou começar aqui pela pontinha, né? Uma parte mais fina. Para fazer esse teste, para ver com vocês aqui se uma tesoura de papelaria corta o galho de piteco, olha só, né? Cortou. Não muito bem, pessoal. Pessoal, o segredo também da tesoura é ela ter um corte limpo, certo? Se ela cortar martigando, ó, assim meio que trocendo, ó, não dá bom. O galho seca, não cicatriza legal, certo? Então, no teste do piteco, pessoal, a tesoura de papel ela não conseguiu se sair bem. Ela se sai assim, pessoal, ó, galhos finos, né? Algumas espécies que tem galhozinho fino, dá bom com essa tesourinha para poda, né? E agora eu vou estar testando aqui com vocês a tesoura de manicure, né? É uma tesourinha bem afiada, muito usada aqui em bonsai, uma meia, né? Bonsai, uma meia, bonsaizinho pequeno. Olha só. Cortou, pessoal. Olha que bacana, né? Cortou. Aquela lá que eu fiz o detalhezinho na ponta, que eu disse que eu curvi uma para cá, outra para cá, para ter mais força de corte, né? De atreta. Eu vou estar testando a tesourinha de manicure comum. Assim que você compra, ela vem só assim, ó. Ver se ela corta também. Ó, ela não corta, certo? Ela não tem essa força, ó. Cortou, mas eu mastigando, sabe? Então isso aqui não é legal, esse corte, né? A tesourona de costureira aqui. Vamos ver se ela corta esse galho, né? Ó, corta também mastigando, ó. Sabe? Ó, força muito. Ela força muito por ela ter essa lâmina bem alongada, né? E agora, pessoal, eu vou estar fazendo o teste com a tesoura de bonsai, né? É um galho bem grosso mesmo, ó. Nossa, pessoal, cortou tranquilamente. E eu quero estar explicando para vocês o porquê dessa comparação, né? Por que, Tiago? Essa comparação, se a paliativa dá para fazer a mesma coisa? Dá, pessoal, dá para fazer a mesma coisa. Toda tesoura corta. A diferença está na estrutura dela, certo? Na estrutura dela. Essa tesoura, ela me dá mais força, né? E ela tem um corte mais preciso. Ela tem um corte mais calibrado na ponta. Essa tesoura, ela também tem quase a mesma função, percebam a estrutura? Só que ela não suporta galho mais grosso, né? Ela suporta galhos mais finos. Então, todas as tesouras vocês vão poder usar, certo? Mas aí tem momentos que você vai precisar de uma dessa. Como assim que a gente precisa de um podão? Tem galho que só vai para o fogo com podão. Ou com serra, né? Com a serrinha. Então, meus amigos, esse é um teste simples. Mas que eu tentei mostrar para vocês o corte, né? Dessa ferramenta. De uma forma bem assim, detalhada, pessoal. Olha só o cortezinho que bacana. Isso aqui para uma poda mais simples, ó. Né? Isso daqui também, ó. Então, o que é que eu quero dizer, ó? Essas ferramentas paliativas, elas vão suprir até uma certa necessidade. Elas chegam a suprir. Mas chega um ponto que elas se limitam. Elas dizem assim, eu não consigo fazer isso, né? Já a ferramenta apropriada de bonsai, né? Que é a ferramenta mesmo própria. Ela consegue chegar nesses limites, certo? Você consegue fazer certas ações que as outras ficam limitadas, né? Então, é uma ferramenta que ela consegue chegar do mais simples até aquela parte mais complexa, digamos assim. Ok? Mas que ferramenta paliativa é muito boa. Eu estou deixando agora o vídeo dessas ferramentas paliativas. Tem várias, pessoal, que dá para você estar improvisando aqui no bonsai. Meu muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até mais. Fiquem todos com Deus.